Que conselho que você daria pra quem tá te assistindo e quer seguir seus passos? E por mais que esse cenário esteja nebuloso, ainda acredita no mercado de eventos, quer tentar inovar, usar a tecnologia a seu favor nesse universo, que dica que você daria? Além de ter, enfim, resiliência. É, não, eu acho que isso é a primeira coisa, né? É muito difícil, então eu acho que a gente tem que se agarrar nas coisas que a gente acredita. Eu sou muito religiosa, então minha fé ali, esse meu momento comigo mesmo, me ajuda muito a me manter resiliente. Tem momentos que eu falo, ai, vou desistir, e aí aquilo ajuda a gente a continuar. Mas eu acho que uma dica seria algo, indo pro meu negócio, porque eu acho que ela é inteligente num momento como esse, ninguém faz nada sozinho, sabe, Fabi? Então, todo negócio tem oportunidade de se fazer junto com alguém. Então, de vez você investir sozinho, por exemplo, um escritório, você pode ter duas empresas dentro do mesmo escritório, você pode dividir a cartela de clientes, ou quero trabalhar com um público mais jovem. Então vamos atrás de, de repente, uma loja que já tem um público jovem, e faz um negócio junto com aquela loja pra começar a dar um start, não precisa investir tudo de uma vez. Então, fazer tudo que você precisar ali, vamos dizer, tudo que você precisa como necessidade pra poder estruturar o teu business, ele vira negócio pra alguém que você tá contratando. Às vezes essa pessoa que você tá contratando pode enxergar no seu negócio uma oportunidade, e no mínimo, você vai pagar a matade do preço, ou às vezes nem pagar nada, ou às vezes surgir uma oportunidade nova. Então, vamos tentar dar uma resumida pra ficar mais simples. Otimizar custo, não ter custo fixo. Eu acho que a gente tem que tá aberto às oportunidades, tá? A poder enxergar coisas além do que a gente tá ali fazendo, né? Então, eu falo que, se eu vai ter um papo aqui com você, 15 minutinhos eu vou achar alguma solução de algo que você precise, nem que seja de uma carona pra ir buscar seu filho na escola. Então, a gente tem sempre algo pra trocar. Então, tenha isso na cabeça de vocês, você sempre tem algo pra oferecer, e o outro também tem algo pra oferecer pra você. E isso pode ir pro negócio ou pra tua vida pessoal.